Estava a outra conselheira, Clemair, de plantão e por volta das 6h20 da manhã ela recebeu uma ligação da Polícia Militar que eles haviam recebido a denúncia de que uma criança havia sido encontrada na rua Curitiba. Então, no hall da entrada do prédio, na escadaria, o senhor saiu por volta da 1h da manhã, quando retornou, 6h, percebeu que havia algo ali no cantinho, foi verificar o que era o bebê. Ele entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Militar entrou em contato com a gente para atender a ocorrência, para auxiliar. E, no momento, a gente pegou o bebê, aparentemente estava bem, encaminhamos ao Hospital São Francisco, onde foi verificado, o médico atendeu e percebeu que estava bem. Então, na sequência, eles pediram para que a gente levasse a casa-abrigo para dar um banhinho quente, porque ela estava um pouco com frio e foi trocado, dado banho, mamou e está dormindo. Uma menininha está na casa-abrigo. Agora a gente vai informar o fórum, na vara da infância, para que ela seja feita os devidos encaminhamentos. Vai ser feita uma investigação? Como está sendo feito? Qual vai ser o procedimento a partir de agora? Eu imagino que a promotora vai pedir instauração de inquérito policial para verificar quem é a mãe, para ver o que aconteceu, porque ela tem de 3 a 5 dias, ela está com um biguinho ainda, mas que ela nasceu em casa. Ali, não sendo identificados os pais do bebê, ela vai ser encaminhada para adoção.